Na sessão desta segunda-feira, 9 de dezembro de 2013, os deputados votaram cinco projetos da pauta de discussões. O item número 1, redação final, projeto de autoria do Tribunal de Justiça, que altera notas das tabelas do Regimento de Custas do Estado, projeto aprovado. O item número 2, terceira discussão, de autoria do deputado Rasca Rodrigues, institui a semana de conscientização e combate à automedicação, a ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de maio, projeto aprovado. O item 3, também de autoria do deputado Rasca Rodrigues, segundo a discussão, projeto que dispõe sobre os serviços comerciais de tos e banho em animais domésticos de pequeno e grande porte, projeto aprovado. O item número 4, que gerou maior discussão aqui no plenário, segundo a discussão, projeto de autoria do Poder Executivo, que autoriza a transformação da autarquia administrativa dos portos de Paranaguai e Antonina, a APA, empresa pública, sob a mesma denominação. Quatro emendas foram apresentadas pelo deputado Alceu Maron Filho, duas foram rejeitadas e duas foram aprovadas. E o projeto foi aprovado com 47 votos. O item número 5, primeira discussão, projeto de autoria do deputado Anibeli Neto, proíbe a exigência de substituição ou retirada de pisos de madeira para concessão de alvará de funcionamento, projeto aprovado com 32 votos. Esses, os cinco projetos votados nesta segunda-feira. A sessão será retomada aqui no plenário, amanhã, terça-feira, às 14 horas e 30 minutos. Voltamos ao estúdio.